Apresenta jogos grandes contra equipes de camisas grandes, fora de casa. Então vou te passar jogos como Grêmio no Olímpico, Palmeiras fora, aqui contra o Atlético, equipes que também tem grandes elencos. Você concorda que esses jogos significam muito para a consistência da construção do time e de campanha para título brasileiro? Com certeza. Fortalece. Não tenho problema nenhum em falar dos jogos que nós já fizemos, eu só não gosto de falar muito de futuro. Não gosto de ficar falando do jogo do Vitória, que vai ser o próximo. Se antes eu tenho o esporte em casa, é assim que a gente está tratando a cada jogo. Não falo de invencibilidade. Gosto de falar um pouquinho a respeito, acho que hoje 28 jogos sem tomar gol no ano. Acho que é isso. Um número que impressiona. Mas é isso, pela organização, entrega de todos os jogadores o tempo todo, não desistindo, muita concentração para fazer isso, exige muita concentração. E foi isso que eu parabenizei o grupo agora no final. Carilho, quando começa o brasileiro, observando o elenco do futebol brasileiro, a gente não colocava o Corinthians como um time favorito para ser campeão, como está desenhando, inclusive. Um time que tinha quatro desfalques hoje. E todos entram sabendo certinho, mantém a mesma formação, o mesmo jeito de jogar do Corinthians. Gostaria que você falasse sobre essa situação. É isso. Equipe que quer pensar em títulos, quer pensar em classificação para libertadores, quer pensar em chegar em uma final de campeonato paulista, não pode ser só 11 jogadores. Por isso que eu trabalho o grupo todo ao mesmo tempo, do jeito que eu passo para os 11 que vão entrar, os outros todos, até quem não vem. Porque muitas vezes você pode perder um jogo no último treino, você pode perder um jogador no último treino e o outro que quer entrar tem que estar preparado. Então é isso. Com conversa, com vídeo e principalmente o trabalho no campo com todos do mesmo jeito. Fábio, parece que se formou uma máxima de que o Corinthians não perdoa a falha do adversário. A gente tem observado isso. E hoje o Atlético falhou duas vezes, o Corinthians não perdoou e fez 2x0. Eu te pergunto se você, antes do jogo, você estuda bem o seu adversário para saber onde ele está errando para você matar o jogo como fez aqui hoje. O Atlético teve mais falhas do que esses dois gols só, né? Chegamos ali no segundo tempo, duas vezes, com possibilidade de fazer mais gols. Eu não mudo a forma de jogar. Eu ajusto de acordo com o adversário. É o Mike um pouquinho mais atrasado do lado do Gabriel, o Mike um pouquinho mais avançado. Aconteceu, o pessoal de São Paulo lembra bem aqui, vocês de São Paulo, lá no Chile, a necessidade do Romero jogar pela direita e o Jadson pela esquerda. Quer dizer, não mudei minha ideia de jogar, mudei as características dos atletas. Então é uma forma muito definida de jogar. A gente estuda sim. Hoje o futebol, se você não estudar contra quem você vai guerrear, você pode ser surpreendido. Então a gente estuda, temos aí profissionais, um centro de inteligência lá bombando nós informações, auxiliares, para que a gente ajuste a nossa equipe dentro da nossa ideia de jogo a cada partida. Muito bem, falou o técnico do Corinthians.